A gente recebe milhares de nãos, milhares de tipo, vocês são imaturos, a startup tem várias falhas, não vou investir, não é legal, tem players que estão muito mais tempo do que você, então assim, foram muitos, mas muitos nãos que a gente foi tendo, só que daí a FEA disse sim, a gente conseguiu trazer investidores da FEA Angels, a gente falou, cara, demais, dá pra entrar, aí a Carol disse sim também, e eu falei, cara, tô gostando disso, tô gostando de receber sim. Olá pra você que vive o mundo das startups, está no ar o Remessa Talks, produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais, você já me conhece, eu sou Rui Gonçalves, e hoje o nosso convidado é especial, é o Luciano Almeida, um nutricionista que teve uma ideia genial, criou um marketplace com um objetivo bem diferente, reduzir o desperdício de alimentos, a ideia do Luciano, quando criou a Restin, essa startup, é permitir a comercialização, a preços bem mais baixos, de produtos excedentes, aqueles que no final do dia acabariam sendo descartados, de alimentos fora do padrão estético, aquele que não tá tão bonitinho, tão apresentável, mas que tem boa qualidade, e é também os alimentos que estão perto do vencimento. Dessa forma, ele permite economia pros clientes e redução de perdas para os comerciantes. Em um momento que a fome cresce no país, a Restin tem evitado que comida boa vá pro luxo. Vem comigo conhecer essa história, mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho, e também curtir o nosso podcast no Spotify, pra toda semana você receber aí os avisos de novo conteúdo disponível. A Remessa Talks está no ar. Começa agora o Remessa Talks, a websérie da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Oi, Luciano, muito bem-vindo ao Remessa Talks, obrigado pela sua presença aqui, e me conta, cara, que ideia foi essa? Você é nutricionista, você deve ter jogado muita comida fora ao longo da sua carreira, né? Como é que você pensou em resolver esse problema? Isso mesmo. Olá, Rui, tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo Remessa Talks. Eu ouvi, tô gostando muito de acompanhar, serei um seguidor assíduo aí, eu te falei já, ouvi três aí em uma semana, que eu gosto muito. Então, parabéns pela oportunidade e de falar aqui sobre o desperdício de alimentos. Acho que temos cada vez mais colocar a boca no trombone sobre essa problemática que afringe não somente o Brasil, mas o mundo inteiro, né? Realmente, eu como nutricionista, eu estou há 13 anos aí na área da nutrição, e já mandei jogar muita, mas muita comida fora, desde o restaurante, na hora que a gente faz a produção do alimento, ali que fica, a gente chama de rampa ou no pastru, até produto que veio do fornecedor e estava fora do padrão estético, e a gente tinha até na empresa um manual de falar como que deveria chegar a esse alimento, né? Até a circunferência dele, coloração e tudo mais. Então, se não estava no padrão, a gente mandava jogar fora. Isso, com o tempo, foi gerando um desconforto muito grande. Mas eu lembro que quando eu era estagiário, no meu primeiro dia de estágio, a nutricionista me colocou, eu era técnica de nutrição na época, ela me colocou numa campanha que chamava Zero Desperdício. Eu trabalhei numa multinacional de alimentação coletiva durante 10 anos, e ali eu tive o meu primeiro contato, eu entregava papéis para as pessoas que comiam tudo o alimento que estava no prato e evitava o desperdício. Depois, era feita uma somatória e era verificado quantas toneladas de alimentos foram evitados ali de ir para o lixo e, a partir disso, fazia a doação para alguma instituição de caridade. Isso foi lá em 2008 que eu tive esse meu primeiro real contato. Gerou uma sensibilização dentro de mim e na empresa, só que depois, com o tempo, você vai virando um hábito descartar o alimento fora. Isso não é legal, porque o alimento está totalmente vinculado no custo operacional dentro de uma cozinha, dentro de um restaurante. E aí, só depois de 8 anos de empresa, que voltou aquela luzinha assim, para, tem coisa errada, não está legal, precisa reverter algumas situações aqui. E aí, eu comecei a trabalhar na redução do desperdício de alimentos nos restaurantes que eu gerenciava. E aí, eu comecei a melhorar tanto a parte de faturamento, como a parte de mão de obra, porque daí eu comecei a utilizar o alimento de forma integral, juntamente com a minha equipe. Eu comecei a reduzir a quantidade de lixo, que era descartado, então melhorava a parte de ergonomia ali dos funcionários. E também os clientes finais, que faziam o consumo do alimento, começaram a perceber essa mudança e a gente conseguiu ter um laço muito maior. Então, foi a partir desse momento que eu vi que era importante mudar um pouco o meu propósito, mudar um pouco o meu foco. E foi aí que eu comecei a ver formas diferentes de trabalhar com o alimento. E eu montei o meu próprio consultório para levar uma visão diferente para os pacientes, para as pessoas. E ali eu construí até uma cozinha dentro do meu consultório. E na hora que eu construí essa cozinha, eu fazia um atendimento clínico prático, que eu denominava assim. Que eu fazia toda a abordagem clínica do meu paciente e depois ele ia para a cozinha colocar a mão na massa. Isso fazia toda uma mudança comportamental dele e sempre com foco em reduzir o desperdício do alimento, utilizar o alimento de forma integral. Porque meu propósito já estava mudando, já estava sendo alinhado com uma parte mais social, uma parte de impacto. Mas só teve o estalo mesmo na hora que eu estava assistindo um episódio do Chef Stemble. O primeiro episódio, que é do Massimo Bottura, que ele é um chef italiano. E ele trabalha lá na Itália com um projeto social chamado Food for Soul. Que ele resgata os alimentos que seriam descartados, produz uma refeição de alta gastronomia, entrega os alimentos para moradores de rua. A hora que eu vi aquilo, eu chorei. Eu falei assim, é isso. Ponto. É isso que eu tenho que fazer. E foi aonde eu me desliguei da empresa. Foi aonde eu comecei a estruturar os projetos que eu queria trabalhar. E o universo vai conspirando a favor. Em 2019, eu peguei uma malinha, coloquei nas costas, fui para a Europa, fiz uma imersão lá, uma imersão culinária. Fui nesse projeto do Massimo Bottura, conheci o restaurante, vi de perto como eles funcionam. E a hora que eu voltei para o Brasil, eu falei assim, preciso. Preciso agora mudar realmente a minha forma de trabalho, realmente gerar um impacto. E foi aí, no finalzinho de 2019, que a gente começou a desenhar a startup. Porque eu nem sabia o que era startup na época, né? Eu sabia o que era um projeto. Porque eu já fazia muito isso na empresa. E é a partir desse momento que começou a gerar dentro de mim essa vontade de solucionar um grande problema aí na população. Ou seja, você ouviu um chamado. Um chamado que veio de dentro de você. Exato, exato. E é muito engraçado isso, né? Porque sempre esteve comigo. Mas por causa da vida, da correria, você não para para prestar atenção. Mas a hora que você realmente para, olha, ele sempre esteve ali na sua frente. E foi aí que esse chamado, assim, vem Luciano, você tem muito mais do que ficar dentro de um consultório, quatro paredes aqui falando com o paciente. É um trabalho lindo, mas tem problemas maiores para serem resolvidos aí. E um deles é o desperdício de alimentos. E agora me fala. O foco da Restin é evitar que aquele alimento bom para consumo vá para o lixo. E durante muito tempo a gente teve uma legislação que na prática proibia, por exemplo, doação. Vocês não fazem doação, mas proibia que, por exemplo, um restaurante chegasse no final do dia aquilo que sobrou, né? Não foi consumido. E eu penso sempre no exemplo do self-service, né? Porque você chega no self-service, é uma fartura, muitas vezes, né? Exato. Na hora que vai embora o último cliente, ainda tem uma fartura na mesa, né? E aquilo ali não podia ser doado. E muito recentemente a legislação mudou e permitiu que isso acontecesse. Tem a ver essa mudança de legislação com a viabilidade de colocar esse negócio em prática ou não precisaria? Não precisaria em si, porque a Restin, ela nasceu pra evitar uma outra parte do desperdício. Que é o desperdício que está no varejo. Que são esses alimentos que estão mais maduros, com pequenos defeitos, fora do padrão estético. Então ele é comercializado, a gente já tem o hábito de comprar. Mas fica muitas vezes por baixo do pano. É que a pessoa tem medo, tem receio. O varejista fala, não, ninguém vai comprar. Aí pelo contrário, as pessoas compram, ainda mais se tiver um preço superacessível. Mas voltando à questão da lei, essa lei, ela chama, ela tem o número 14.016 e ela deixou mais claro a questão de doação de alimentos. Nunca foi proibido doar, sempre permitiu. Mas a doação acontecia da seguinte forma, a pessoa que está doando, ela é responsável pela qualidade daquele alimento. Então se uma pessoa comeu aquele alimento que foi doado e ela passou mal, quem é responsabilizado por isso era a pessoa que doou, a empresa que doou. Então pra guardar a empresa juridicalmente, eles falavam assim, ah, não vou doar. Eu mesmo não doava, porque eu ficava com medo. A empresa, ela já meio que barrava. E eu falava, ó, não vou doar, porque se tiver problema, eu sou o responsável técnico daqui. E quem vai responder lá no juiz será eu, se o cliente passar mal, ou se ele vier a óbito, porque já aconteceu isso dentro de restaurantes. E aí eles acabavam doando. Agora a lei, ela deixou claro que é assim, a empresa que vai doar, a pessoa que vai doar, é responsável até o momento da doação. Então ela tem que garantir que aquele alimento está seguro para consumo. Daqui pra frente, quem é responsável é quem está recebendo. Então ele tem que consumir de acordo com o que a pessoa está doando. Ah, se é consumido imediato, se pode consumir até um dia. Se ele consumiu depois e não teve uma segurança adequada naquele alimento e passar mal, a responsabilidade não é mais da empresa. Então isso tirou um peso das costas das pessoas. E aí a doação começou a fluir muito melhor, né? E os alimentos que geralmente são doados, são aqueles de fim de fila, né? Do restaurante. Então o que ficou no balcão, aquela pizza que às vezes teve defeito, ou na padaria, aquela quantidade exorbitante de pães que sopram no final do dia. Então são esse tipo de produtos. E pode doar restaurantes industriais, restaurantes comerciais, lanchonetes. Todos podem fazer a doação, mas ainda não está acontecendo em todos os lugares. Mais restaurantes comerciais que estão fazendo essas doações. Agora me conta como é que funciona o modelo de negócio da Resting, já que não são doações. Você já explicou isso aqui. Então como é que funciona? Como é que você conseguiu pegar esse teu conceito todo e ouvir desse chamado, transformar num negócio digital? Boa. Boa. A ideia surgiu com a minha sócia, ela mora em Roma, ela é da área de segurança de redes lá. E ela falou assim, olha, começou um projeto aqui em Roma, uma startup, que faz a venda de alimentos próximos da data de validade para o consumidor final. E eu estava começando um projeto de doação de capacitação de desperdício de alimentos aqui no Brasil. E ela falou, olha, por que você não implementa dentro do seu projeto? Eu falei, olha, eu acredito que isso é um ótimo modelo de negócio. Vamos estruturar. E aí começamos no primeiro momento da startup. A startup é bom porque você valida muita coisa, né? Então vê se vai dar certo, se não vai, e vai mudando. Inicialmente, nosso objetivo era vender esse tipo de alimento. Igual, ah, sobrou lá do restaurante, sobrou da padaria, vamos colocar para vender. Então nós começamos a estruturar a Resting dessa forma, fizemos a validação, vimos que ia ser interessante e começamos a fazer ela. Só que ainda a mentalidade do brasileiro não estava totalmente adaptada para isso. E como eu sou da área de restaurantes, conversando com um dos nossos advisors, que é o Nelson Reata, da It's For You, eu falei da necessidade que um restaurante tinha de fazer uma compra mais competitiva, de melhor preço para melhorar os resultados financeiros. E aí a gente pensando, batendo a cabeça, por que não fazer a conexão, então, dos excedentes para empresas? E foi aí que nós começamos a estruturar o nosso modelo de negócio, pivotamos a nossa startup fazendo essa conexão. E aí a gente está agora nessa fase, né? De fazer toda a validação, fazer todo o fluxo acontecer. Então a gente conecta o varejo, que tem alimentos excedentes, fora desse padrão estético, ou o alimento que está muito maduro, ou está com pequenos defeitos, com o restaurante. Então o restaurante, ele compra por oportunidade. Aquele alimento que tem um valor muito mais acessível, ele melhora as suas margens, além de lucro, e consequentemente, no final do mês, ele tem um resultado melhor. Porque ele compra por volume. E quando ele compra por volume, ele acaba ainda melhorando muito os resultados. E eu consigo evitar muito melhor o desperdício ali. Porque em vez de ele comprar, o cliente comprar um quilo de batata doce, dois quilos de batata doce, uma indústria, um comércio, ele vai consumir 10 quilos, 50 quilos, 100 quilos de um produto só. Então eu consigo solucionar muito melhor o desperdício de alimentos lá na ponta, né? E de uma outra parte, a Restin, ela tem a parte da perda do alimento. Porque o desperdício é dividido em duas partes. A perda e o desperdício de alimentos. A perda acontece no campo, com o produtor, até chegar no varejo. Então transporte, armazenamento, isso tudo gera muito, mas muito desperdício. Principalmente em países de desenvolvimento igual ao Brasil. E aí temos o desperdício, que acontece do varejo até a nossa casa. Que o desperdício também é muito grande, principalmente na nossa casa. Então a Restin soluciona o desperdício, que é do varejo, até chegar no restaurante. E soluciona a perda, conectando o pequeno produtor até o consumidor final, fazendo a venda também desses produtos. A gente tem essas duas veias de solução para combater de forma efetiva esse desperdício. Ou seja, falando a língua das startups, o teu negócio é um negócio que atende o E2B, quer dizer, empresa com empresa, e o E2C, empresa com o consumidor final. Exato, exato. E a gente está seguindo ainda esse modelo de negócio, por quê? O E2B, ele é uma coisa que demora um pouco mais para acontecer. Porque é negociação, ela leva meses ali para gerar um match. A gente está em negociação com a rede de mercados e vai assim, é um, dois, três meses negociando ali com eles. Tem que fazer business case, tem que fazer todo o mapeamento de operação, o que vai impactar na operação dele, o que não vai impactar. E aí, então, é por isso que é um pouquinho mais demorado. E na outra ponta tem os restaurantes, que a gente tem que se adequar com os dias de compra dele, quanto que ele compra, o volume de compra, como que a gente vai ajudar ele. A questão de logística também tem que ser adequado. Então, é um pouco mais complexo isso. Só que o E2C, ele é mais fácil no começo. Por quê? A gente já tem uma rede de clientes e eu vou fazer a venda desses clientes. Porém, para escalar, é mais complexo, gera muito mais custo. Mas para o E2C da startup, traz uma estabilidade igual assim. Eu sou uma startup nova, eu tenho um ano de vida, né? Eu sou um early stage, que a gente coloca aqui. Então, para nós, gera aquele faturamento para pagar os custos. A gente não fica desesperado, porque a gente tem a venda, uma venda recorrente e eu vou formando toda uma comunidade. Enquanto isso, a gente vai trabalhando aqui no B2B, correndo atrás para conseguir mais cases e estruturar mais o negócio para ter uma escala, né? Então, assim, essa é meio que a estratégia que a Resting está escolhendo neste exato momento. Foi o que a gente apresentou até lá para vocês juntamente com a Carol. Essa estratégia que a gente faz para dar mais estabilidade até para os investidores para falar, ó, estamos tendo faturamento e aqui estamos estruturando o nosso B2B para crescer, para escalar e atingir aí o Brasil todo. Você citou a Carol, a Carol Pfeiffer é uma das suas investidoras, né? A gente vai falar dela daqui a pouquinho. Porque eu tenho mais uma pergunta para você sobre a sua operação. Quando a gente pensa no marketplace, né? Qualquer produto, você imagina o seguinte, eu faço uma compra e recebo em casa pelo correio. Como é que o consumidor que comprou alguma coisa no seu marketplace coloca a mão no produto? É pelo correio? Ele tem que retirar? Qual é a distância entre um e outro? Porque é diferente eu pegar e comprar um, sei lá, um fone de ouvido e mandar ele pelo correio e ficar dez dias, né? Nesse processo como um todo. Como é que você consegue garantir que esse alimento, principalmente esse que já está muito perto do prazo de qualidade, chegue na mão do consumidor final a tempo? Exato. E o mais difícil ainda são os produtos in natura. porque se a gente está trabalhando com banana, tomate, produtos que ele já está um pouquinho diferente do que é o padrão aí no mercado, tem que ser muito rápido. E a gente tem que entrar em contato constantemente com o cliente. Já orientando ele como que é o tipo de produto, então tem uma conscientização aí. E depois, na hora que ele recebeu esse produto, o que ele tem que fazer? Porque ele não é um produto que você chegou, você deixa ali fora no recebimento e vai fazer outras coisas. Não, ele já tem que ser armazenado adequadamente. Então a gente tem uma curadoria de qualidade que capacita tanto o nosso seller como o nosso buyer para trabalhar. E a logística tem que ser rápida. Então o cliente fez a compra, a gente já sinaliza o seller ali e já estrutura toda a entrega. Quem faz a entrega é o próprio seller ou o cliente pode fazer a retirada no local. E aí a gente faz todo o mapeamento desse alimento para não ter nenhum problema. A gente tem a nossa frente aqui que também fazemos a entrega. Então a gente faz a entrega, às vezes, no dia programado, porque daí eu consigo manter um alimento mais íntegro ali. Eu faço uma entrega só de uma vez. O cliente já está ciente do horário que vai chegar e o que ele tem que fazer. E aí fazemos todo o mapeamento de NPS com ele no dia seguinte, dois dias depois, para ver se ele teve alguma perda. E aí ele faz uma reposição e tudo mais. Então a gente já teve problemas. O cliente recebeu um produto igual tomate. Ele era um tomate da Xepa. Só que o que ele fez? Ele deixou a sexta. Era numa sexta-feira. Ele deixou para guardar no sábado. Aí o que aconteceu com o tomate? Ele embolorou. Porque ficou lá calor, abafado, e o alimento já estava maduro. Ele acaba estragando. E aí o cliente pode fazer uma associação. Nossa, comprei porcaria. Não. A técnica, o armazenamento que você não fez adequadamente. Porque a gente vai mapeando em todas as etapas como que foi o produto. E aí pegando o feedback das duas pontas. É legal pelo que você está falando, porque você trabalha dois conceitos muito importantes quando a gente pensa em empresas com foco em sustentabilidade. Não precisa ser uma empresa com foco em sustentabilidade para ser o seu cliente. Mas essas empresas estão procurando sempre eficiência para reduzir, inclusive, resíduo, resto, desperdício, perda, do que for, dependendo do tipo de negócio dela. E uma outra questão é a possibilidade de fazer negócios com fornecedores dentro de uma área geográfica delimitada. Ou seja, que evite a necessidade de transporte por longas distâncias que impactam efetivamente no custo, principalmente nesse momento que o combustível está muito caro, quanto também na questão das emissões. Então você também, quando faz isso, você atua numa logística mais eficiente porque você conecta quem está perto. Exato. A gente trabalha na parte regional, porque eu não posso pensar em... Eu estou aqui no interior e entregar para a capital, lá em São Paulo. Isso é ruim porque a logística é muito longa. E o alimento não vai aguentar até lá. Ele vai acabar se perdendo. Então a gente vai pensando muito local. Ah, eu estou aqui, o seller está nesse barco. Então eu vou pegar um raio ali de estabelecimentos próximos que eu posso conectar e facilitar. Porque realmente, você falou, eu pago mais barato. E o cliente, ele coloca isso na ponta do lápis a questão da entrega e facilidade e tudo mais. Porque o cliente, ele quer pagar menos, não pagar entrega e receber o produto na hora, praticamente. Então você tem que pensar muito regional e aí estruturando. Ah, estruturei aqui, vou para o outro bairro, vou procurando. Igual os sellers, a gente pega em pontos mais estratégicos para atender toda a cidade. Ah, eu pego um seller aqui, eu pego um seller aqui e outro aqui. E aí ele consegue atender o raio, consegue atender a cidade toda. Como é que vocês fazem, então, nesse processo? Você é uma empresa, você já disse, tem um pouco mais de um ano, vocês iniciaram e criaram a empresa no final de 2019, efetivamente a operação já começa em 2020, então a gente está falando de um ano de experiência. Como é que vocês estão geograficamente? Onde é que vocês estão atuando e como é que vocês conseguem fazer essa expansão? A gente está atuando agora em duas cidades no interior, que é a Americana e Santa Bárbara. A gente nasceu aqui, né? Estamos fazendo um ponto agora em São Paulo. Então, estamos fazendo toda a validação lá em São Paulo. Não quisemos ir direto lá, porque São Paulo é muito complexo e o gasto é muito maior, né? Então, a gente entendeu aqui como que funciona aqui para poder levar lá. Por que a gente já tem conhecimento? Deixa eu só te interromper um pouquinho, para o pessoal que está nos acompanhando entender. Americana e Santa Bárbara do Oeste são duas cidades do interior de São Paulo e ficam na região de Campinas, portanto, estão a mais ou menos 120, 130 quilômetros da capital. Então, Americana e Santa Bárbara são duas cidades irmãs. Elas estão coladas uma na outra. Exato. Então, assim, você consegue atender efetivamente, nesse momento, Americana e Santa Bárbara muito bem e agora está fazendo o processo para conseguir atender a capital paulista que se conseguir atender a capital paulista você atende qualquer coisa, né? Exato, exato. É muito desafiador lá, porque parece próximo, mas ao mesmo tempo não é. Então, a gente tem que mapear melhor os nossos sellers, melhorar a captação dos nossos buyers ali para fazer a frente acontecer e ter toda essa questão de entrega. Então, a gente já teve problemas de um buyer fazer a compra e aí o seller não entregar. Ele acabou esquecendo de fazer a entrega, aí passou no dia seguinte que o outro foi falar ó, não recebi o produto, mas foi entregue. E aí você tem todo um problema aí logístico porque não é... não vai chegar em 10 minutos o seu produto, vai chegar em duas horas por causa de todo o transe. Então, assim, a gente está agora entendendo mais a operação de São Paulo levando tudo em consideração o que nós fizemos aqui e os ajustes, né? Porque cidade pequena é muito mais... Você tem todo o problema de que as pessoas ainda não têm a mentalidade de startup. Então, é complicado por causa disso no interior. Mas é mais fácil de você fazer a validação em contrapartida porque a cidade é menor, você conhece mais as pessoas, você já tem o nome na cidade, então você consegue operar e validar. E na hora que você coloca em São Paulo, você tem um problema de logística, mas ao mesmo tempo as pessoas já estão mais adaptadas nesse universo de startup. E aí, como é que você escala um negócio desse, que a logística rápida é essencial para garantir que o teu produto chegue no destino dentro dos prazos apertados de consumo? Olha, é um desafio. Ainda estamos trabalhando nisso. Não tem essa resposta definida como que faremos isso. Temos algumas hipóteses. Estamos tentando validar essas hipóteses de como atender isso de forma rápida. porque agora os nossos volumes são pequenos. Então, eu consigo atender de forma rápida. Só que na hora que esse volume começa a aumentar, igual eu tenho um cliente que comprou 150 quilos de alimento de uma vez só. Então, isso não dá para você entregar às vezes para um app de entregas. Tem que ser uma empresa mais especializada. Ah, o seller tem um serviço de entrega? Ótimo. Mas são dias específicos que ele faz a entrega. Aí você tem que alinhar com o dia de produção do outro lado. Então, é um desafio que a gente tem. Isso foi uma... Quando a gente conversava com os investidores, era a primeira pergunta que eles faziam, né? E a parte de logística? Não sabemos ainda. Não temos essa resposta. Mas já conseguimos evoluir bastante nesse quesito. Então, você me deu agora a deixa para chamar aí o nosso próximo bloco. Bem, a próxima rodada. Chegou a hora da próxima rodada. Bom, na próxima rodada, a gente vai falar um pouquinho das questões que envolvem o investimento, os aportes e tudo mais. Você estava falando justamente que os investidores perguntaram para você da logística, né? E como é que foi conseguir investidor para o teu negócio? Ou foi algum tipo de paitrocínio, né? Você se bateu na porta do seu pai e pediu dinheiro. Coitado, difícil, hein? Não, a gente trabalhou um ano em bootstrap, então, nosso próprio investimento. Só que não tínhamos, assim, valores extremamente gigantescos. A gente colocou muito mais energia do que capital ali, né? Trabalhamos muito na questão de vesting, que a gente nem sabia o que era vesting na época. A gente ia mais na camaradagem. Ô, você trabalha com isso? A gente é amigo. O que você acha de contribuir aqui com a empresa? E foi assim que a gente foi caminhando e ainda no meio do período de uma pandemia, né? Então, eu estava, assim, louco todo mundo. A gente estava em um período extremamente complicado. E aí, eu comecei a fazer esse comitê das pessoas porque eu sou nutricionista. A minha área, por mais que eu trabalhei com gestão, mas é uma gestão totalmente diferente. É gestão de restaurante e depois eu fui para a área química. Então, tipo, eu trabalhava mais sobre DNA, ciclo de Krebs, micronutriente e tudo mais. Então, eu não conhecia nada desse ambiente de startup. Então, eu trabalhei muito essa questão com os amigos, trazendo pessoas que tinham um pouco mais de conhecimento do que eu. Então, eu trouxe uma pessoa de TI, aí trouxe uma pessoa de marketing, trouxe uma pessoa da área financeira para dar uma ajuda para nós. e começamos a estruturar a Resting. E foi em setembro, dia 29 de setembro, que a gente realmente me ensinou a empresa. Começamos a trabalhar uns dois meses e aí eu comecei a fazer pits dentro de lives que tinha vários empreendedores fazendo. Eu nem sabia o que era um pit, mas eu gosto de falar. E aí eu fiz com a Cris Arcangeli, que eu me lembro na época. Ela gostou do negócio. Ela falou assim, eu posso te dar uma mentoria, tal, 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 que nunca aconteceu. Mas deu aquele estalo assim, fala, nossa, Luciano, você pode se conectar com pessoas importantes aí e trazer para o seu negócio e conseguir ganhar autoridade, ganhar musculatura. Eu sou muito cara de pau. Não tenho vergonha. Eu falo que eu passo óleo de peroba na cara e vou. Acho que todos os empreendedores, principalmente em estágio inicial, não tem que ter vergonha. Tem que ir, sabe? Tem que fazer o negócio acontecer. E eu mandei mensagem no WhatsApp para o Nelson Andreata, que é da It's For You. Eu conheci a It's For You através de benchmark, que eu estava pesquisando de empresas, mandei uma mensagem para ele e falou assim, Nelson, sou Luciano, tenho uma empresa assim de desperdício de alimentos e eu queria apresentar para você. Ele falou assim, ó, gostei, legal, te dou 30 minutos para falar comigo. Fiz a apresentação da empresa, fiz até no PowerPoint e tudo mais. E ele falou assim, tá, o que você quer de mim? Na hora, tipo, eu nem tinha pensado o que eu queria dele. Eu só queria apresentar a empresa. E aí, eu criei três propostas na hora para ele. Uma dessas propostas era ser meu mentor, porque eu acredito muito na questão de mentoria. E ele falou, topo, topo de mentorar. Isso foi, acho que foi em outubro, outubro, novembro. E aí, conhecendo um pouco mais o Nelson, eu conheci o John Kepler. E foi assim, por Deus, ele estava fazendo um curso chamado Smart Money. E aí, eu falei assim, ah, eu vou fazer o curso. o Nelson já está ali, é mentorado do Nelson. Fiz o curso de Smart Money com o John Kepler. E aí, minha cabeça se abriu para essa questão de startups. Aí, eu conheci o que são estágios da Listei, CID, Series A. Conheci como que é fazer captação de investimento. Conheci como que é o universo de startup, como fazer um pitch. E aí, eu fui começando a ganhar corpo e a ganhar coragem de conversar com os investidores. E conseguimos o nosso um investidor que era amigo de família e ele queria colocar dinheiro. E foi muito legal porque a gente não sabia nada do que era equity. Oferecemos uma porcentagem muito alta até na época para ele. Ele topou. No dia de assinar o contrato, já estava mó feliz. Eu já tinha fechado o meu consultório, já tinha falado, não, agora vai, agora a gente vai ter dinheiro para fazer o negócio acontecer. Eu tinha um caixinha ali que eu guardei para ficar uns 3, 4 meses tranquilo porque eu tinha parado de atender e o investimento não entrou. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. O cara deu para trás e falou assim, eu não vou poder investir agora em vocês. E eu entrei em desespero, porque era o primeiro investimento que eu estava tendo. O cara pulou para trás, eu já tinha queimado as pontes porque eu sou uma pessoa assim de dois pés no peito, eu vou mesmo. Já não tinha mais meu consultório, estava me dedicado na empresa e não tinha mais dinheiro. Eu falei, agora, agora que ficou. conversei com o Nelson, peguei assim, estudei ainda mais tudo o que eu aprendi com a mentoria do João Kepler, passei um plano de ação para todas as minhas sócias e a gente começou a entrar em, fazer pitch em fundos de investimentos, correr atrás de investidores e aí foi onde a gente começou. Isso foi em março, abril, que a gente começou a correr atrás desses investidores e aí tem todo um namoro, são meses e meses que você começa em negociação. E aí a gente começou a negociar com a Fé Angels, começamos a negociar com a Carol Piper que veio através do Clubhouse, que eu fiz um pitch ali para ela e começamos a trazer outros investidores, eles foram gostando do modelo de negócio. A gente tinha o quê? Sete meses de empresa funcionando ali e o pessoal começou a gostar, comecei a fazer a divulgação da Resting, o pitch da Resting e recebi milhares de nãos, milhares de tipo vocês são imaturos, a startup tem várias falhas, não vou investir, não é legal, tem players que estão muito mais tempo do que você, então assim, foram muitos, mas muitos nãos que a gente foi tendo, só que daí a Fé disse sim, a gente conseguiu trazer investidores da Fé Angels, a gente falou, cara, demais, dá para entrar, aí a Carol disse sim também e eu falei, cara, estou gostando disso, estou gostando de receber sim e aí me deu muito mais base para trazer outros investidores, a gente fechou a nossa rodada agora para a startup, então a gente vai passar para o mano aí de operação, concentrado 100% na operação e o último a entrar foi o Roberto Pina, Roberto Pina ele é um dos fundadores da Cielo e da Lela e está trazendo uma bagagem assim e sensacional, sensacional com todo o time dele da 7-7, então nós temos um corpo agora de investidores que eu falo, cara, sensacional, até muitas pessoas falam, por que você não entra em uma aceleração, porque eu não entrei, não participei de nenhuma aceleração, olha, eu tentei, não consegui, fui atrás de pessoas que poderiam me auxiliar ali, então eu fui atrás do Smart Money que a gente fala e são pessoas incríveis que trazem todo um corpo ali para dentro da Resting para fazer ela operar, para validar totalmente o modelo de negócio e a gente chegar a um dia igual vocês aí da remessa em 5 anos de operação, crescendo e trabalhando na escala. é um desafio, né, você fica falando, eu imagino assim, as noites de sono perdido, no desespero, pensando, meu amigo, da onde é que eu vou te dar dinheiro? Urticária nervosa, aí a minha sócia chegava assim do financeiro, não temos dinheiro para pagar o mês que vem, Luciana, a gente não dá, a gente vai ter que fechar, e eu falei, calma, calma, a gente vai conseguir. O financeiro é sempre a parte pé no chão, né, e às vezes, e aí você tem que ser o financeiro. E ela é minha irmã, e o financeiro é minha irmã, então assim, a gente se vê o tempo todo, e tipo, ah, estamos aqui fora da empresa, e ela fica falando, eu falo, meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? E aí vem o TI e fala, Luciana, a gente precisa investir na tecnologia, o salário dos caras é foda, a gente não tem dinheiro. E ali, né, você correndo atrás, matando cachorro a gris, conversando com investidores, mas uma coisa que é muito legal é que a motivação que você tem vinculado com o seu propósito, cara, é o que faz você acordar todo dia e falar, não, bora, agora a gente consegue. Agora, hoje é o dia, hoje a gente está mais preparado do que ontem, e hoje a gente vai conseguir fechar. E foi isso que fomos trabalhando até agora, e todo o nosso time, eles compraram essa briga junto. Não, estamos juntos, a gente não vai deixar a peteca cair. Então, passamos por um ano, assim, eu falo, de muito, mas muito desafio, porque acho que o primeiro ano da startup é muito complicado. Andar de bootstrap é maravilhoso, é lindo, mas quando a gente fala de um marketplace, não é bonito, assim, porque o nosso ganho é muito pequeno. Não é um ganho significativo agora, isso é a partir da escala, só que para você ter isso, você tem que ter fôlego. Então, assim, eu falo muito para as pessoas, startup é maravilhoso, mas você tem que ter muito pé no chão, né? O sonho é lindo, é incrível, sabe? É o que te motiva, mas você tem que ter um pezinho ali no chão, ou alguém da sua equipe tem que ter um pezinho ali no chão, porque o desafio é constante. Eu falo que... A startup é maravilhosa depois de cinco anos até lá. É, é isso. É sufoco todo santo dia. É sufoco todo santo dia. Mas as pessoas falam, você se arrepende? Eu falo, nem um pouco. O que eu cresci em um ano, eu não cresci em dez no passado, sabe? Eu tive que aprender muita coisa, eu tive que aprender sobre contrato, eu tive que aprender sobre comercial, sobre marketing, sobre falar com investidores, porque eu converso com investidores que estão há muitos anos, igual eu converso com o Pina, que fundou a Cielo, eu falo, meu Deus, eu estou falando com um dos caras que fundou, e batendo um papo ali, cabeça com ele, pedindo orientação, pedindo direcionamento, então isso que é legal, então a gente é obrigado a crescer. Eu estava conversando agora com uma, da área da qualidade, eu achei bem legal, porque agora ela já está começando a entrar, porque ela também é nutricionista, ela está começando a entrar nesse ritmo de startup, esse ritmo, tipo, é você e você, cara, corra atrás, se capacita e traga as inovações, e traga o diferencial para o seu setor, isso é muito legal, porque você vê as pessoas crescendo junto, não tem preço, não tem preço, então assim, não me arrependo de nada que eu passei, desde o dia que o cara assinou, ia assinar o cheque e pulou para trás, não me arrependo, porque foi esse sinal, até depois eu conversei com ele, eu falei, cara, olha, o seu não fez a gente crescer tanto, fez a gente crescer tanto, e como ele é da família, eu falei, você vai se arrepender no futuro, mas acho muito importante ali você falar esse não, porque movimentou, fez a gente sair da zona de conforto, e essa zona de conforto se transformou num cheque muito maior do que ele ia assinar conosco, fez a gente validar o nosso valor eixo, trazer pessoas importantes, pessoas que acreditam no negócio, porque nós somos uma startup de impacto, não somos uma startup que só pensa no ganho, na escala, de faturar milhões, de chegar num IPO, de fazer um exit, a gente é uma startup que gera impacto, quanto mais a gente cresce, mais impacto a gente causa, mais desperdício de alimentos é evitado, então é isso que motiva a gente a fazer o crescimento, porque é proporcional, se eu estou lá faturando 30 mil, 50 mil, 50 mil, 500 mil, 1 milhão, vai crescendo nisso, é sinal que esses alimentos não foram pro lixo, a roda está girando, né, então assim, a gente está trabalhando na economia circular, está gerando a economia pro buyer, está gerando a rentabilidade pro seller, e está poupando o alimento de ir pro lixo, né, que o alimento ele não tem que ir pro lixo, ele tem que estar no prato da pessoa, é esse o objetivo final de um alimento. Agora, como é que você pensa fazer essa, escalar esse negócio? Você disse que ainda não tem um, uma forma em ir pra conseguir escalar, que esse é um desafio, mas quando você tiver essa resposta, você vai precisar de mais investimento. Como é que está o seu gordo hoje, as pessoas que estão com você, tem essa visão, tem te ajudado a encontrar esse caminho, como é que vai vir a sua próxima rodada, digamos assim? É, a gente já está, a gente fechou a nossa primeira rodada, né, estamos caminhando pra próxima, que é daqui a um ano, então daqui a um ano, a gente vai começar a estruturar pra fazer uma próxima captação, pra ganhar um pouco mais de fôlego e trabalhar na escalabilidade. A gente já tem uma ideia estratégica de como que vai funcionar essa escala, como que a gente pretende escalar isso, mas estamos ainda muito fazendo validações, testando algo de formas diferentes, como que eu posso aumentar ainda mais os meus resultados, né? Mas a nossa próxima, nosso próximo objetivo é uma rodada CID, que a gente já está estruturando com os investidores, esse próximo trimestre vai ser focado nisso, vai ser focado em estruturação melhor do nosso modelo de negócio, nossas novas projeções a partir dessa pivotagem que nós fizemos, formação de um time, de um board, que a gente está trabalhando agora com os investidores pra estruturar melhor como que serão as nossas próximas estratégias. Então, a gente está nesse estágio aqui. É legal que eu ouvi seus podcasts, acho que eu sou a primeira baby, assim, que tem um ano aí de vida e é legal saber que tem startups assim como a sua que já passou por isso, e a gente vai absorvendo alguns cases de sucesso aí de vocês. Você tem um ano, você tem uma experiência riquíssima e é muito legal a gente falar num negócio que tem efetivamente um propósito transformador, né? Porque toda startup tem propósito, mas alguns propósitos geram um impacto absurdo e é o que eu digo sempre, né? Startups como a sua são aquele setor dois e meio, né? Que é o, 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 vocês usam a eficiência da iniciativa privada, né? Pra gerar um negócio com um impacto que uma organização não governamental talvez não conseguisse fazer. Exato. Vocês vão usar alguns métodos pra escalar esse impacto que vocês vão gerar. Então, isso é muito legal e quando a gente encontra os empreendedores que têm essa visão aí super importante de usar a tecnologia efetivamente pra transformar alguns negócios que gerem benefícios importantes e benefícios indiretos. Eu acho que isso inclusive motiva o time, né? Quando você traz alguém pra dentro do time a pessoa olha pra isso e fala assim poxa, olha que legal o meu trabalho resolve esse problema. O meu trabalho efetivamente resolve um problema real, um problema duro. até na contratação a hora que você contrata, você contrata a pessoa pelo propósito você vê as capacidades técnicas é importante mas a parte comportamental dela impacta muito mais porque a gente desenvolve a pessoa aqui a gente tem um time muito bom a gente tem mentores incríveis que vai desenvolver ela só que a parte de propósito de comprar a causa isso a gente não consegue então tanto que fazendo algumas entrevistas eu conversando com as pessoas eu falei assim o que é o desperdício pra você? Ah, eu nem sei se tem desperdício não sei o que ele impacta na sociedade então não faz sentido ter uma pessoa dessa ela só vai atrapalhar ali a gerar o impacto necessário porque a gente tem que começar o impacto dentro da nossa casa então a restinha ela tá na casa de cada um ali de cada pessoa que faz parte do time e das pessoas que consome os nossos produtos legal o nosso tempo já estourou mas tem uma pergunta que eu preciso fazer antes da gente encerrar essa conversa aqui um dos seus investidores anjo porque você você acabou de explicar você ainda não tá você vai pro CID portanto você ainda tá na fase de investimento anjo um dos seus investidores anjo tá lá na Irlanda como é que foi a tua experiência em trazer o dinheiro do teu investimento pra cá catastrófica foi catastrófica primeiro não foi feito pela remessa então agora explica não foi feito foi o nosso primeiro faz um mês ou dois no máximo que a gente conseguiu solucionar o problema mas foi muito estressante porque a gente não nunca teve um aporte internacional a gente tá começando agora a receber não conhecemos igual que eu tinha falado pra você a remessa então fizemos tudo assim na ponta do lápis a minha CFO trabalha com turismo então ela já faz essa questão de transações então a gente foi por esse caminho e tivemos problema na questão dos câmbios a encontrar a empresa que podia fazer o banco que ele tinha não recebia não conseguia fazer a transferência aqui pro Brasil então a gente foi pra uma loja de câmbio e a loja de câmbio teve um problema ali que ela fez o cara o investidor depositar mais do que tínhamos acordado em contrato e percebemos isso a partir do momento que o dinheiro chegou e entramos em contato com o banco o banco falou assim ah, muda o contrato eu falei assim cara, não é assim mudar um contrato é uma coisa muito mais complexa teve uma falha aí no sistema e essa falha levou dois meses pra ser ajustada e eu fiquei assim meu Deus o investidor ele vai surtar ele vai surtar porque ele teve que depositar mais depois a gente vai ter que fazer a transferência pra ele gerou todo um gasto nesse nosso custo assim que eu falo meu Deus aqui não é real né os custos os custos são ainda é em euro porque não é nem dólar a gente tá trabalhando em euro que é muito maior né a gente ficou assim desesperado foi um estresse que a gente não quer passar a gente quer receber aportes internacionais futuramente mas depois que eu conheci você pode ter certeza que a Restin já é o cliente da remessa eu não quero passar por mais esse estresse não quero é horrível legal legal então eu espero muito que a gente possa te ajudar nas suas próximas rodadas de investimento e eu desejo um sucesso gigantesco pra vocês porque o sucesso de vocês é um sucesso é um sucesso da sociedade como um todo né reduzir o desperdício a perda de alimentos é algo assim super importante e a gente tá vendo nesse momento o quanto tem de pessoas no mundo não só no Brasil no Brasil muita gente muita gente mesmo mas no mundo inteiro com dificuldade de acesso à comida e jogar um alimento fora nesse momento é inadmissível é um pecado muito grande é inadmissível mesmo porque a gente precisa resolver muitas coisas não é a função da sua startup mas a sua startup tá num elo nessa corrente que ajuda a ter maior disponibilidade de alimentos para as pessoas que estão é uma comunidade né a gente faz parte de uma comunidade então a gente conecta a gente une a gente quer resolver esse problema então se você sentiu tocado venha fazer parte da restinha a gente vai acolher de braços abertos tanto se for empresa restaurante consumidor final produtor não importa venha que a gente acolhe e também direciona Luciano então eu encerro aqui te agradecendo demais desejando muito sucesso para você e te damos parabéns pela sua iniciativa é fantástico é fantástico conhecer a tua história é fantástico conhecer você e espero sim que a gente possa te ajudar nas suas próximas rodadas de investimento obrigado mesmo com certeza e conte com a gente e conte com a gente sempre bom eu vou legal eu vou encerrar aqui lembrando que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais parceira das startups e dos investidores nas operações de aportes de capitais valeu e até o nosso próximo encontro até mais esse foi o Remessa Talks websérie da Remessa Online a gente se encontra na próxima rodada